Se eu tivesse acertado pelo menos essas três músicas da minha vida, se fosse minha, essas músicas só tem um defeito, essas não é minha. Se eu tivesse acertado três dessas, eu já tava aposentado. Não reclama. Quanto sucesso você acertou assim no longa da minha carreira? Acertei uns... Uns trezentos. Uns trinta. Mas assim, eu sempre fui um cara muito bom, nunca bebi, nunca fumei. Nunca trepei, vou beber aqui um licor, licor de ginipapo. Já tomou já aí, Gustavo? Gostoso. Licor de ginipapo, nunca tinha tomado, é doce. Melhor que licor de ginipapo é licor de piqui. Bom demais. É uma delícia, entendeu? Quer experimentar não, né? Aí experimenta aí. Isso é uma delícia. Rapaz, é ginipapo. Até porque eu sei tomar uns, eu não sou porra nenhuma. Não dou como te cantar. Rapaz, o homem que não bebe pinga, não bebe um licor, eu não quero fazer nem amizade com ele, eu não quero. Nem... Rapaz, aquele cara é gente boa, ele não bebe nada, eu falo, então fica pra você, eu não quero nem amizade, não quero saber, né? Se alguém falar alguma coisa aí, o Leonardo me deu. Rapaz, sabe o que eu faço com quem bebe? Amizade. Amizade fortíssima, nunca mais. Qual a nossa amizade que nós fizemos? Você já viu... Foi feito num bico... Você já viu a amizade duradoura daquele pessoal que toma chá? O chá da tarde. Eu nunca vi o povo mais falso do mundo, hipócrita, do que aquele povo que reúne em casa. Eu gosto de tomar o chá da tarde. Vai mentir no inferno, rapaz. Esse chá não presta não. Não. Só presta quando fica doente, vai lá. Chá pra mim é pra gente que tá doente. É verdade. Quando você pega uma gripe, que você toma um negócio, né? Graças a Deus, gripe a gente não tem pegado, não, que... Só tem... Se elas pegarem nós, elas tá fudidas aqui, rapaz. Fudida, vamos imunizar pro lado de fora, né? Como diz o Arnick, que mora lá em casa, um gordinho, lindo. Ele falou, eu tô imundo. Imundo. De todas as doenças. Fala, inclusive, vai tomar um banho, então, imundo. Sual que em gel já imuniza as mãos, imagina do lado de dentro. Quando você manda ele pro lado de dentro. Puxa, você vai viver pra eternidade. Não tem nada que consegue sobreviver a uma cachaça boa. Não, cara, não. Inclusive, a cachaça cabaré. Ou cachaça boa. Cachaça cabaré ou... Você mandou aquele tonel pra mim lá, já tá na metade, já tá quase pra repor. Então, manda você o recado, Giovanni, Dom Táparo, o Gustavo, já acabou lá. Já tomou aquele... Mandou 200 litros. 200 de cachaça. Só tá sobrando uns 30 lá. Você, por favor, manda mais outro. Porque nesse embalo dessa quarentena que eu tô vendo, ou a quarentena acaba ou ela acaba com nós. Rapaz, repõe o retoque lá, o estoque. Eu nunca tive tonteiro, tô tendo nessa quarentena. Você tá meio vermelho mesmo. Não, não. Não é vermelho. Essa botina foi aquela que você me prestou lá na fazenda? Foi que você socou o pésão dentro do barro. Mentira. Eu falei, não pisa no barro não, andam a fazer show, miséria. E ela mesmo, cara. É a própria. Mas foi ela a fazenda lá do... Como é que do... A fazenda lá, nós fomos pescar passando fome. O nome doido da moto lá, né? Tonhão. Tonhão. Sistemático. Manda um abraço pro Tonhão lá de... Bruto, bruto. Lá perto de Uçara, como é que é o nome da cidade lá? Santo Inês. Santo Inês, a fazenda Santo Inês. Andamos 78 quilômetros dentro da fazenda. Dentro do mato. Dentro do mato. Lá no... Lá no lago. Lago das... Lago das... Não, aquele lago lá, o nome da... Jurumiri. 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 Ô, maestro. Na beira do Rio de Janeiro. Iraguai. Pensa em mim. De novo, caralho. Mas tem pedido? Não é possível. No Brasil inteiro. Nós só vai cantar se o povo de Portugal pedir também. Europa inteira. Manda um beijo pra galera de Portugal que tá assistindo lá. Diz que o negócio tá bombando.